Nada disso não impressiona, nem impressiona mais o público! Com o dinheiro inglês, eu comprei café na porta das fazendas desesperadas. De posse de segredos governamentais, eu joguei duro e certo no café papel. Amontoei ruínas de um lado e ouro do outro. Calculei, ante a regressão parcial que a crise provocou, descobri e incentivei a regressão. A volta, a vela, sob o signo do capital americano. Ficaste o rei da vela. O rei da vela escrota e miserável dos agonizantes. O rei da vela de selo O rei da vela feudal Ninguém podia pagar o preço da luz A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente Mas a grande vela É a vela da gominha Eu espalhei pelo Brasil inteiro Num país medieval como o nosso Quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade Sem uma vela na mão Herdo um tostã Em cada morto nacional